Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, hoje eu vou trollar minha mãe Eu tenho que falar um pouquinho rápido Porque daqui a pouco ela tá chegando do trabalho E eu tenho que trollar ela nesse momento O que é que eu tô pensando em fazer? Como vocês viram aí no título, eu vou tatuar o nome dela no meu braço Só que escrito de forma errada Por quê? Além dela não gostar Que eu fiz uma tatuagem Ela também não vai gostar de que eu escrevi o nome dela Errado, então tipo assim, mano Eu acho que vai ser a melhor trollagem de todas Eu já fiz outras trollagens com ela sobre tatuagem Que são inclusive sobre as tatuagens que eu tenho de verdade Mas essa, véi, eu acho que vai ser a pior de todas Que ela não tá esperando que eu faça outra tatuagem E nem que seja o nome dela Escrito de forma errada Como é que eu vou fazer essa trollagem? O nome da minha mãe é Kátia com K E eu vou tatuar o nome dela no meu braço Escrevendo Kátia com C Exatamente Eu tenho certeza que ela não vai gostar nem um pouco disso Porque ela vai ver a tatuagem no meu braço E vai ver que é o nome dela e que tá escrito errado Tipo assim E na cabeça dela vai ficar pra sempre no meu braço Não vai sair nunca mais Eu tô doido pra ver qual vai ser a reação dela Quando ela chegar Eu vou tentar colocar a câmera aqui Escondida um pouco no meu quarto Pra tentar pegar a reação dela direitinho pra vocês Demorou? Mas antes de começar esse vídeo Deixa bastante like aí Se você gosta de trollagem aqui no canal Deixa bastante like Pra eu ver que vocês estão gostando E trazer muito mais aqui pra vocês Seja com quem for Seja com minha mãe Seja com meus amigos Seja com meu irmão Deixa bastante like Que eu vou trazer muita trollagem aqui pra vocês Demorou? Pra esse vídeo Eu comprei a rena Que é um tipo de tinta Que fica na pele Por bastante tempo Fica tipo Uma semana na pele É meio que uma tatuagem temporária Entendeu? Eu vou usar Se ela esfregar meu braço Não vai sair a tatuagem Entendeu? Só vai sair daqui uma semana Então é uma tatuagem Só que não é pra sempre Então podem ficar tranquilos Lembrando Não façam nada Que vocês vão ver aqui nesse vídeo Na casa de vocês Tá bom? Eu sou maior de idade Tô fazendo uma trollagem com minha mãe Não repitam isso em casa Demorou? Mas então vamos lá Coloquei a câmera aqui Eu não sei se tá pegando bem Tomara que esteja E como é que eu vou fazer? Eu confesso que eu nunca fiz Esse tipo de coisa Então não sei se vai dar certo Eu tô com um pouco de medo Primeira coisa Eu vou abrir aqui o pozinho da rena Vou pegar esse pozinho E vou jogar dentro desse copinho Uma medida que eu acho que vai ser o suficiente Vamos lá Vou jogar aqui Beleza Eu não sei se eu coloquei muito Ou se eu coloquei pouco Mas a gente vai testando Aqui ó Coloquei esse tiquinho aqui só Não sei se é muito Se é pouco Mas enfim Eu nunca fiz Então eu tô um pouco perdido Eu vou testando né Porque aí é melhor Agora eu tenho que jogar Bem pouquinho de água ó Era pra ser com conta gotas Só que eu não tenho conta gotas Então joguei aqui Meu Deus Eu acho que foi muita Mas pera Pega a pazinha E vamos começar a mexer Eu sei que tem que virar uma pasta Tô fazendo aqui Só que eu acho Que eu vou ter que fazer mais Porque essa medida que eu fiz É o suficiente Pra passar em sobrancelha Porque essa rena Ela é pra sobrancelha Mas como eu vou fazer uma tatuagem no braço Eu acho que eu vou jogar tudo Que tem aqui Nesse copinho Vou jogar tudo Vou fazer com tudo que tem Jogar um pouquinho mais de água E agora eu vou misturar novamente Beleza galera ó Eu acho que deu Olha só Olha a consistência que ficou Tá vendo Não sei se tá mole demais Tá duro demais Mas é o que deu pra fazer Então vamos tentar passar aqui no braço agora Eu comprei lá Um pincel de maquiagem Eu procurei pincel Aqueles pincéis fininhos Amarelos Pra tentar Usar eles né Pra passar E eu não encontrei Eu só encontrei pincel de maquiagem Então eu espero que dê certo do mesmo jeito Vou pegar aqui um pouquinho E vou começar a escrever no meu braço Como o nome dela é com K Eu vou escrever com C Nossa véi É muito difícil escrever desse ângulo assim Meu Deus É muito difícil Eu não sei nem citar Um quadrado direitinho Entendeu? Mas como é pra ficar zoado É pra ela não gostar Então não tem problema ficar mal feito Vou passar aqui um pouquinho mais nos lugares Eu acho que ficou muito ruim E eu acho que tá ficando bom galera Na embalagem tava falando que essa tinta era preta Mas eu não tô achando que ela é preta não Ela tá parecendo mais uma tinta marrom Tá vendo? Vamos ver quando ela secar como ela vai ficar E eu acho que além de tudo Eu ainda vou colocar um acento agudo no ar Desse jeito aqui ó Meu Deus Olha isso Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo? E tipo assim O pior é que isso aqui vai ficar escrito no meu braço Por uma semana Deixa bastante like Que tá valendo a pena Por favor Eu tô escrevendo esse negócio no meu braço Isso aqui vai ficar uma semana no meu braço Eu vou deixar o C bem destacado aqui também ó Pra ficar bem aparente que eu escrevi o nome dela errado Pra ela não ter nem dúvidas disso É galera Eu acho que ficou bom O que que vocês acharam da minha tatuagem nova? Eu só tô fazendo isso aqui pra vocês galera Eu quero muito ver qual vai ser a reação da minha mãe E vocês vão ver junto comigo Deixa bastante like galera Porque vai valer muito a pena Agora galera Pelo que eu estou vendo aqui Tem que esperar um pouquinho isso aqui pra fazer efeito Eu tenho que deixar agir por aproximadamente 7 a 15 minutos Vou deixar fazendo efeito aqui Depois que tiver mais ou menos na hora de tirar Eu volto com vocês Bom galera Eu já tô há uns 10, 15 minutos Com isso aqui no braço Então agora eu acho que já tá na hora de tirar Como que eu vou fazer isso? Pelo que eu li Eu tenho que umedecer com algodão na água Vou tirar o excesso E agora eu tenho que tirar todo o excesso que ficou aqui com esse algodão Então vamos lá Meu Deus Olha isso galera Pô até que tá ficando na pele hein Vamos lá Vamos acabar de tirar Nossa tá pingando Não pode pingar É galera Eu não sei se eu fiz certo Porque eu tô achando muito escuro Tá vendo? Eu tenho uma outra tatuagem aqui ó Que essa tatuagem é de verdade E olha a diferença Essa aqui tá muito mais clara que essa aqui Mas enfim Vamos fazer o seguinte Eu vou passar de novo a rena Vou escrever em cima dessa aqui que eu já fiz Pra ver se eu deixo ela mais escura Então eu vou pegar aqui ó Com meu pincel E vou passar uma segunda camada Galera voltei Olha isso como é que tá Eu acho que ela não vai ficar mais escura do que isso Mas isso aqui já dá pra trolar minha mãe Por quê? Eu posso falar com minha mãe por exemplo Que isso aqui vai ficar mais escuro ainda Que quando faz a tatuagem no início ela fica assim E ela é muito recente Não sei Minha mãe não entende muito de tatuagem Então vai dar pra trolar ela direitinho Então agora eu tenho que pegar isso aqui que é o fixador Tenho que jogar no algodão Pelo que eu li né Eu não sei nem a quantidade Mas eu vou jogar aqui o fixador no algodão Acho que esse tantinho aqui tá bom E agora eu tenho que passar o fixador aqui ó Na tatuagem Pelo que o próprio nome diz é pra fixar Não eu vou deixar um tempinho Com o fixador uns 5 minutos Só pra se precisar deixar um tempinho Já deixei E aí eu tiro lá com água E a gente vê como é que ficou o resultado Galera minha mãe chegou Eu coloquei a câmera aqui mais ou menos Um armário que tem aqui em casa Com umas coisinhas em cima Tá só a lente da câmera pra fora Olha como é que ficou a tatuagem Enfim eu tive que nem te mostrar direito a tatuagem Como é que ficou Mas eu vou chamar ela aqui no quarto E sei lá Falar que tem uma surpresa pra ela Alguma coisa E aí eu mostro a tatuagem E vamos ver qual vai ser a reação dela Mãe Mãe Chega aqui rapidinho Rapidinho mãe Nossa Guarda vazado Seguinte Tem uma surpresa pra você Surpresa pra você Ai 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 Não você vai gostar Você vai gostar Uma coisa boa Entendeu Me surpreenda Então Eu te amo Você sabe disso né Amo muito E eu fiz uma homenagem pra você Uma homenagem ótima Nunca fiz pra ninguém Você é a primeira pessoa Porque você é minha mãe E mora aqui no meu coração E deixa eu te arredar mais pra cá Só pra gente Ó a luz aqui pra você ver Deu o que Brine? Preparada? Hã Um, dois, três e Tadã Seu nome Escrito Fiz uma tatuagem Seu nome Não acredito que você fez treme Tatuagem Seu nome Não sai não Tá vendo? Tatuagem Escrevi seu nome aqui Como é que você teve coragem De fazer um treino horroroso desse? Como assim horroroso? Meu nome Que tá aí É seu nome Com K? Com C? Ai meu Deus Pelo amor de Deus Seu nome é com K Nossa Que trem ridículo Isso Mãe Mas a intenção foi boa Não, não gostei Mãe A intenção foi Ridículo Que ridículo Péssimo Mãe Olha aqui Kátia com C E pra que um trem gigante Horroroso desse no corpo? Ah, porque eu já tinha essa aqui Pelo amor Ficou horrível Mãe Ficou horrível Pelo amor de Deus É seu nome escrito Horrível Você mostrou pro seu pai? Não Não Ele ficou horrível Mãe, é seu nome? Primeiro Pra que dois trens no corpo? Dois Faz assim, tá? Dois trens, ó Pra quê? Esse aqui? Segundo Não, ó Pra que pôr meu nome, Brené? Porque é uma homenagem Por que você não fez um trem pequenininho? Porque é uma homenagem pra você Eu queria escrever Se eu não mostrar que você É uma grande coisa no meu corpo Você não me perguntou Primeiro O que é isso? Quem teria falado com você Brené? Se for fazer meu nome Faz pequenininho Num lugar Discreto Pra que esse trem gigante? Mas é Ficou horrível Mãe, é uma surpresa Aqui, horrível Surpresa não pode ser pequeno Não Não gostei Vai preocupar, meu filho Mas ficou muito feio Que isso, mãe? Que ridículo Tá, mas você sabe Que não vai sair nunca mais Você vai ter que fazer um desenho Então, aí, né? Não, não tem jeito Fazer desenho Vai, vai ter que fazer Cátia Conce Mãe, já era Pelo amor de Deus, Brené Já era, mãe Já era, já era Pelo amor de Deus Não sai, não adianta Ficou horrível O trem ficou torto Ficou horrível Ficou torto O cara que fez é bom Eu ia ter vergonha De sair na rua com o trem desse Que isso? Não gostei Ficou horrível Brené, desculpa Ficou horrível Que isso? Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Ela achou mesmo que é de verdade E tipo assim Não tá tão escuro Tava até clarinho Tipo assim Mas ela achou que é de verdade mesmo Eu vou ter que falar com ela Que a brincadeira, gente Ela ficou bolada Por que ela ficou bolada? Eu entendo Primeiro que é uma tatuagem Que ficou horrorosa E tatuagem é uma coisa Que fica pra sempre Essa aqui não vai ficar Porque não é de verdade Mas é uma coisa que fica pra sempre E eu escrevi o nome dela Com a letra errada Assim, com C Você não quer com K? Ela tem toda razão De ter ficado bolada Mas enfim Eu vou chamar ela lá agora E vou tentar falar Que é trollagem Vamos ver o que ela vai falar Sobre isso Mano Quero que rapidinho Só mais uma vez O que foi? Seguinte Vem mais pra cá Porque aqui tem luz Dá pra você ver melhor a tatuagem Essa tatuagem Foi feita com muito carinho Pelo seu nome Eu sei que você não gostou Você achou feita Não, é meu nome Ficou gigante Ficou horrível Tá, beleza Beleza O fato é Isso É uma tatuagem falsa Entendeu? Essa tatuagem foi feita Com uma tinta De rena Sabe aquela que usou Na sobrancelha? E, inclusive Tá gravando ali, ó Tá onde? Ali, ó A câmera ali Tá vendo? Biquinho dela Aqui, ó Tô vendo Trolei você De novo Não, mas Ficou bonito Não, vai sair daqui uns dias Vou ter que ficar uns dias com isso aqui Meu Deus Ela ficou bolada do mesmo jeito Ela não quer nem falar com a câmera Ah, mas enfim Pelo menos agora ela sabe que é de mentira É uma tatuagem falsa E agora eu acho que Eu vou ter que esperar isso aqui sair E vai demorar Porque isso é uma tatuagem de rena Vai demorar uma semana pra isso sair do meu braço Ai, mas tudo bem Valeu a trollagem Se você gostou, deixa o like Não esquece Me segue lá no Instagram também Que eu vou postar até uma foto Com essa tatuagem no meu Instagram Pra eu ver o que o pessoal vai falar E é isso, galera Se inscreve no canal se você não for inscrito Um beijo Amo vocês Tchau 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 Tchau